O Flávio Dino anunciou que ele mandou para a Polícia Federal um dossiê, um relatório com inúmeras provas contra o Sérgio Moro e contra a conduta também da Gabriela Hart e de toda a República de Curitiba, ou seja, todos aqueles da Lava Jato. E esse relatório foi enviado para a Polícia Federal. E a Polícia Federal vai abrir uma investigação contra todos eles. Então prepare-se, porque agora o bicho vai pegar, o chicote vai estar lá. Para piorar, um relatório da OCDE, o OCDE é um grupo com vários países, e a OCDE funciona mais ou menos como uma centralzinha de golpes dos Estados Unidos. Nas Américas, a central oficial de golpes dos Estados Unidos é a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que deu golpe na Bolívia, acusou a Venezuela para poder impor sanções à Venezuela, deu golpe em outros países também. Tá, a nível mundial, a OCDE faz ali os planos dos Estados Unidos para desestabilizar alguns países. E a OCDE disponibilizou um relatório sobre o combate à corrupção internacional no Brasil, ou seja, escândalos de corrupção internacionais, como é que o Brasil está lidando com isso. E olha, que pancada no Sérgio Moro. Eu vou falar, o relatório da OCDE, ele é completamente enviesado pró-imperialismo norte-americano, e inclusive ele sempre cita, relatórios passados também, como fonte confiável à transparência internacional, que é essa ONG que estava tentando roubar 2 bilhões e meio de reais, junto com o Deltan Dallagnol e com o Sérgio Moro. Então é uma ONG ali de criminosos, que tentou roubar dinheiro público brasileiro. Não conseguiram apontar daí, tá no relatório do CNJ essa ONG. Essa ONG é tida como fonte confiável pela OCDE. Mas mesmo assim, o relatório, citando transparência ali, algumas informações, o relatório vai pra cima da Lava Jato e cita que os procuradores da Lava Jato e juiz e tudo mais, que eles foram pra cima de algumas autoridades e que eles não foram parciais. Também cita as mensagens da Lava Jato, dizendo que, ó, ficou comprovado que houve ali uma parcialidade da justiça no Brasil. E aí esse relatório pega isso e fala, olha, por conta disso, o que aconteceu? Vários outros processos, vários processos passaram a ser anulados. Cita o relatório, o Dias Toffoli anulando o acordo de leniência da Odebrecht, que aquilo vai ter um efeito dominó. É a primeira pecinha que faz assim, e depois vão tendo outras peças várias. Centenas de processos devem ser anulados a partir daquilo. E aí eles citam isso como um grande problema. Mas a imprensa brasileira tentou desinformar sobre isso. É, vou te mostrar aqui o que disse a imprensa brasileira. O Globo, OCDE revela expressa preocupação com impunidade nos casos de corrupção no Brasil. Nossa, ó... Metrópolis. Relatório da OCDE diz... É, não, cita desconto bilionário no acordo da JF, que é a JBS Free Boy, né, lá do Joesley Batista. Estadão. Grupo da OCDE demonstra preocupação com decisão de Toffoli de anular provas do Odebrecht. Eu tenho que aprender a ler o contrário, que aí quando eu mostro eu posso ler, né, olhando na tela. Pois bem, aí vamos lá. Aí a CNN também foi lá. O OCDE está preocupada e vai... O quê? Vai monitorar impactos da decisão de Toffoli sobre o Odebrecht. Fala, nossa, a OCDE está indo para cima do Dias Toffoli e tal. O único, ó... Parabéns. O único na imprensa que deu aí a manchete corretíssima foi o Jamil Chadi. Ah, e a... Parabéns, ó. Nem imaginava. E a Andréa Sadi. A Andréa Sadi, que era defensora da Lava Jato, também. É, eu... Essa eu fiquei surpreso. E eles deram a informação certa. É uma derrota muito grande para o Sérgio Moro, que um relatório que vem do exterior, de uma organização que é aí puxadinha dos Estados Unidos, que sempre usou ONGs que são aí, tem braços da CIA e dos Estados Unidos na sua composição, como Transparência Internacional e outras. Sempre usou essas ONGs como fonte. Eles mesmo assim citam o Sérgio Moro, não nominalmente, mas citam a Lava Jato, citam ali a Lava Jato, citam tudo o que aconteceu e falam, ó, por conta de tudo isso, ó, tão anulando um monte de processo. Olha o problemão que tá no combate a casos de corrupção internacional no Brasil. Um monte de processos sendo anulados e os juízes, porque os juízes foram parciais. Aí o relatório, lembre-se, é um relatório de puxadinho dos Estados Unidos. Depois, cita ali o caso da JTF, a diminuição da multa, teve um erro de cálculo da Lava Jato que triplicou a multa e mudaram a multa. Eu realmente não sei, esse pessoal cometeu tanto crime que eu realmente não faço ideia de quem tá certo e quem tá errado num caso bilionário aí que envolve. Não, ó, quem impôs a multa foram esses bandidos da Lava Jato. A multa, eles cometeram um monte de crimes, eles prenderam um monte de culpado e um monte de inocentes também, então a gente não sabe se a multa era justa ou não. Eu realmente não vou opinar, eu não faço ideia, não faço a mínima ideia. Porém, aí o que que acontece? Por conta da suspeição do Sérgio Moro da Lava Jato, olha só, talvez a multa à empresa de JTF fosse uma multa realmente condizente aos crimes que cometeram. E talvez fosse uma multa realmente justa, que foi diminuída aí, mas foi diminuída por quê? Porque o Sérgio Moro e o Doutor Andalão estão sob suspeição que eles cometeram inúmeros crimes. Olha só o tamanho do problema que eles causam ao Brasil até hoje. E aí, esse relatório cita a transparência internacional. Aí você fala, nossa, mas cita negativamente? Não, cita a transparência internacional para defender o Dallagnol. Para anular as provas do acordo de leniência da Odebrecht, entre os inúmeros argumentos que tem ali, o Dias Toffoli citou o fato de que eles faziam uma colaboração informal, o que é ilegal, com agentes dos Estados Unidos, da Suíça e de outros países. O relatório da OCDE, que como eu digo é um puxadinho dos Estados Unidos, diz que é normal, que eles inclusive incentivam que haja acordo informal. É claro que incentivam, né? Porque aí eles conseguem dar golpe de Estado nos países que eles querem. Arrecadam mais dinheiro para os Estados Unidos, em multas e tudo mais. Claro que eles querem que seja tudo ilegal. Ah, vai ver se a OCDE algum dia vai fazer um relatório dizendo que incentiva práticas que são ilegais nos Estados Unidos. Aí não, né? Se é ilegal só no Brasil, aí pode. Então veja que, mesmo sendo um relatório assim, ainda citou a Lava Jato. Só que o problema do Sérgio Moro não é esse relatório. Esse relatório não tem poder jurídico no Brasil, não tem ali provas de crimes. Cita ali tudo. Coloca até o Sérgio Moro, a Lava Jato, como culpada do que está acontecendo. Passa pano por vários dos crimes deles. É um relatório duro porque, vindo de quem vem apontar ali os crimes e tudo mais, é porque a coisa está feia para eles. Mas o problema é o relatório do CNJ, que foi enviado agora para a Polícia Federal. A Polícia Federal de posse do relatório do Conselho Nacional de Justiça, que diz que a Lava Jato sumiu com 2 bilhões e 100 milhões de reais. Veja, a coisa agora toma outra proporção. Porque agora você tem oficialmente a Polícia Federal investigando o senador da República, Sérgio Fernando Moro. Está sendo investigado oficialmente pela Polícia Federal. Não só ele. O ex-deputado Doutor Malanhou é oficialmente investigado pela Polícia Federal. Não só ele. Outros aí, membros da Lava Jato, também estão sendo oficialmente investigados, assim como a juíza Gabriela Hart e outros aí. Então prepara. Porque eu tenho certeza, isso eu posso te garantir, que no governo Lula uma das prioridades é investigar a fundo tudo de errado que aconteceu na Lava Jato, principalmente porque são crimes que ainda não prescreveram. Então a coisa vai ficar ruim. E olha só. Eu falei aqui na semana passada, surgiu uma nova testemunha contra o Sérgio Moro. Lembra? Eu falei da Meire Pozé. Meire Pozé. Ela foi utilizada pela Lava Jato como informante. Ela gravou pessoas, inclusive autoridades, a mando da Lava Jato. Fez gravações ilegais. E tem provas. Ela foi nascer provas de que teve uma operação de busca e apreensão ilegal. Ilegal não. Fake. Uma operação de busca e apreensão fake na casa dela, pra que ela pudesse entregar as provas que ela conseguiu ilegalmente. Pra polícia falar assim, olha, conseguimos essas provas legalmente. A gente pegou na casa dela. Só que, na verdade, não. Ela entregou em mãos ao delegado. E aí, o que acontece? Tem uma coisa gravíssima. A Meire Pozé, ela falou, ela falou ao Brasil 247, ela falou ao Joaquim de Carvalho o seguinte, eu, se precisar, vou prestar depoimento. No caso, quem falou não foi ela, foram os advogados dela, dizendo que ela vai prestar depoimento sim. Então, assim que a Polícia Federal, que tá investigando, solicitar a Meire Pozé, vai prestar depoimento. E dizem mais, os advogados. Ah! Ela tem o celular, o celular, e as mensagens que ela trocou lá atrás, no WhatsApp, em 2015, com o, então, o delegado da Polícia Federal do caso da Lava Jato. E aí tem uma coisa, as provas conseguidas na casa dessa Meire, na casa não, não foram na casa dela, ela entregou em mãos, as provas conseguidas nessa operação falsa, de busca e apreensão, que tá provada, ela tem mensagens com o delegado, em que o delegado fala da operação falsa, em que eles combinam tudo, sobre a operação que não ocorreu, pra esquentarem provas que eram frias. E ali, aquela operação foi a primeira operação da Lava Jato. A Meire foi investigada, e fizeram operação na casa dela, e aí, a partir das provas que conseguiram na casa dela, que eram provas ilegais, que ela fez as escutas ilegais, prenderam o Alberto Youssef, que foi o primeiro delator da Lava Jato, que tá na justiça, pedindo o cancelamento da sua delação, porque teve grampos na cela dele. Ou seja, fizeram chantagem contra essa mulher, obrigaram essa mulher a fazer o mesmo, que o Tony Garcia, a andar com o gravador gravando todo mundo, aí fizeram um crime, uma operação fake, pra pegar provas ilegais, as gravações dela, e transformar em provas legais. E aí, a partir dessas provas, prenderam o Alberto Youssef, mas antes de prendê-lo, instalaram um grampo na cadeia, na cela que ele ficaria. Ou seja, tem ali um conluio de todo mundo, até diretores da cadeia, pra que ele ficasse naquela cela, e tudo mais. Essa é a sua inscrição no canal, e vamos à luta. Falou!